o salve galera do canal de netpro firmeza galera galera me desculpem ter postado vídeo domingo passado é que eu tive um problema com a minha internet então esse vídeo vai tá saindo hoje aí fora do horário vamos ver se a galinha botou o ovo aqui primeiro filhas da puta não botou não suas galinhas meia que a trefe tem que botar caralho então galera o vídeo de hoje vai ser o seguinte vou mostrar para vocês as coisas que eu levo para o mato na hora que eu vou caçar bom mas tentando caçar mais então galera eu tô indo caçar sim só que por enquanto não matei nenhum lambu tá chovendo muito aqui onde eu moro ultimamente então tá difícil e o lambu tá fazendo aí passar vergonha para inferno né então enquanto a gente não consegue bater lambu eu vou trazendo esses vídeos assim para vocês de dica essas coisas agora bora que galerinha que é uma algumas coisas que eu levo para o mato na hora de caçar nosso chapéuzinho chapéu não sou muito levar não mas às vezes eu levo nossa roupinha camuflada né que é bom é sempre tem que levar em facãozinho tá mais enferrujado que minha avó tem que dar uma moladinha nele mas eu levo ele também é bom levar um facão para o mato não sai sem facão não que é perigoso o celular é lógico que eu levo mas é mais para chamar as lambu a nossa e voada aqui ó esse canivete é bom é bom sempre andar com uma faca ou um canivete também entendeu leva aqui escondido aqui sim do lado um farolete que eu volto tarde geralmente e a nossa carabina aqui ó nessa linda já de pó ó fiz um pó de chuminhos para ela e essas coisinhas que eu levo para o mato galera só isso entendeu são coisas aí essenciais você levar arma um farolete um canivete um facão isso aí não precisa levar mais disso não entendeu lógico se tiver mais coisa leva mas vai ficar difícil eu carregar tudo o canivete é mais para para algum bicho atacar você quiser cortar alguma coisa lá no mato entendeu e aí galinha é mais para isso o facão é para você abrir caminha no mato enquanto está andando ou para camuflado precisa camuflar o chapeuzinho precisa não tomar muito sol é isso aí galera bom então muito obrigado aí todos que me assistiram agora muito obrigado mesmo a todos que se inscreveram no canal e que é inscrito graças a vocês o canal está crescendo para nós fique com deus fui